Música Quantas vezes você já não foi viajar, sentou no restaurante, ficou olhando com a tua mulher e falou Meu, o que esse cara faz? Ele é engenheiro. Então é meio que um stop humano. Entendi. Esse é o rótulo, porque normalmente a gente tem vários preconceitos e a gente vai desmistificar os preconceitos através da análise. Música A gente tá vivendo uma era de preconceitos. O que é o Big Brother? Nada mais é do que você olhar para a pessoa e falar, não gosto, gosto, baseado em rótulo. Você fala, ah, ele deve ser babaca, aquela menina é porca, aquele cara ali é cuzão, aquela ali é bolsominion, aquele é do Lula. É basicamente isso. Tipo, por exemplo, André Vasco à primeira vista, como seria? Vamos lá. O que é o André Vasco? Qual carro que você acha que o André Vasco tem? Não tem carro, ele anda de Vespa. Puta cara de Vespa. Puta Vespinha com capacete. Mas tem um Renegade, eu acho. Renegade. Não, não, não. Mini Cooper. Mini Cooper. Puta que pariu. Não é um puta Mini Cooper. Eu nem sei ter um carro, mas juro que é um Mini Cooper. Não é Mini Cooper. Mas tem algum teto solar com banco vermelho. E seu carro é uma cor diferente? Não, não, eu nem tenho carro na verdade, tem uma Vespa. Sim. Ah, Vespa. A Vespa, mas eu não vejo você com Fusion, sabe assim? Ah, não, não é. Não é. Land Rover, Carlos. Um Smart seria a minha cara. Um Smart seria o Verde Limão. Verde Limão. Tem um clã, mas já aproveita e já sai para gravar, otimiza a produção. Aliás, você que faz um minutinho, você pode escolher onde você está, que cenário, onde você quer, que país ou cidade. Eu quero estar no palco do Raul Gil. Sensacional, puta cara. Mas você vai mandando os quesitos e a gente vai tentando adivinhar? Isso, isso. Vamos lá. E aí o que eu acho, assim, vocês podem escolher a pessoa a ser analisada, né? A única menina que mandou... Esse é maravilhoso. Puta, porque a audiência é maravilhosa. Puta, esse é maravilhoso. Olha, o filho do Ale Oliveira. O filho do Ale Oliveira. Não parece? Ah, esse é maravilhoso. Puta, esse cara é muito, não é? Cara, esse é maravilhoso. Puta, gordo. Seis, número seis. Puta, gordo maravilhoso que... É gordo de... Sabe aquele gordo de meia? Bate-punheta de meia? É muito Jundiaí. Vamos começar no legalzinho. Muito Jundiaí, é muito Jundiaí. Vamos começar no legalzinho. Tá. Nome, normalzinho. Fábio. Esse cara é Fábio. Deixa eu não anotar, né? Não é. É Fábio, Fábio. Cláudio. Não, não é Cláudio, ele é Fábio. Cláudião. Não é Fábio. Esse cara é Fábio. Sempre é Jão pra mim. Fábio, Fábio, ele é gordo. Fábio, você foi bem. Fabinho. Puta, que eu não tenho um Fabinho que não tem barriguinho. É, Fabinho. Fábio é bom, hein? Gordo pra caralho. Fabinho! Vitor. 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 Não é Vitor. Pode ir de Vitor. Vitor é mais moreno. O meu é Vitor, você é Fábio. Tá bom. O teu é Vitor. O meu é Vitor. É meio fã do Pânico. Você muda o Vitor escuro. Não é Vitor, é V-I-T-O-R. Você é Fábio. Fábio. 32. Ah, ia falar isso, cara. Ah, vai roubar agora. 32 pra caralho. 32. Acabou de ter uma filha. Peraí. É, exato. Tem filha. Nossa, acabou de ter uma filha. Tá puto, cansado, engordou, 3 quilos no ano passado. Comendo leite nã pra caralho. Ele põe no negócio da mamadeira e põe um na boca. Porque eu tô com a língua. Exato. 34, vai. 34. 34. Mas eu ia botar 32. E é cervejinha, hein? Cervejinha aí, pão. Ah, caralho. Cervejeiro. Ouve essa, ouve essa. É cervejeiro. Não, mas é assim, eu acho que esse cara mora no interior, viu, cara? Eu falei Jundiaí, hein? É, ele mora no interior. É. Ele não é de São Paulo, não. É, mas isso também... E, galera, o que vale é vocês também colocando no... É. Olha lá, o cara te reconheceu, né? O jornalista te reconheceu e tá puto, né? Tô aqui com ele. Aqui, abre a câmera, né? É... Pessoal, desculpa atrapalhar. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Daniel. Beleza? Desculpa ser... Insuportável. Mas naquela van ali, tá valendo um prêmio. Certo. Do programa do Faustão. Não, brincadeira. É o seguinte. A gente tem um quadro... Puxa, pode aceitar? Pode, claro. A gente tem um quadro que chama Rótulos. Tá puto, tá muito preocupante. Fose, não. Pode adivinhar quem são as pessoas. Pra ver se a gente acertou ou não. Então, o Maurício Meirelles tá lá naquela van. E eu vou fazer algumas perguntas pra vocês pra ver se a gente acertou ou a gente viajou. Beleza? Vamos lá. Legal, gostaram. Primeira coisa, boa noite a todos. O nome de vocês. Nome é Guilherme, Isabel, Luana. Putz, eu falei Fabiana, Vitória e Bruno. E a gente... Erramo. Qual o nome que você falou? Eu falei que ele é... Tem uma cara de Fábio. Fábio. Tem cara de Fábio. A do meio é a Laura e a Cristina está ao lado ali. Cristina, não. Erramo. Tá. O cachorro. O nome do cachorro. Duque. Duque. Quase que você ganhou. Qual o nome que você falou? Bud? Você daria o nome de Bud? Se não for, você ou o Ted? Bud. Um a zero. Profissão. 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 Profissão, eu acho que é jornalista. Jornalista da hamburgueria. Ah! Ele é dono da hamburgueria. Burgueria? Essa aqui é uma Burger House. Hamburguer House na rua? Na esquina da Inácio com a La Céda Franco. Vem. Bom, já fizemos uma propaganda. Pô, erramo muito, cara. Erramo muito, gente. Ele é dono da hamburgueria. Ô, Dani, 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 Dani. Qual a relação deles? Ah, qual a relação de vocês? Vocês são namorados, primos, só amigos? Ninguém mora junto aqui. Não. Falei? Falei que vocês não... Já comprou Bitcoin? Você já compraram Bitcoin? Já. Puta, Bruno não comprou. E a gente falou que não, né? Alguém, vocês compraram Bitcoin? Não. Não, acho que não. O cara comprou. Beleza. O cara comprou a hamburgueria com Bitcoin. O cara é dono da rua. Já levou chifre? Vocês já foram chifrados? Eu acho que sim. Eu acertei não. Pô, acho que não. Falei? Acho que não. E aí, Mau? Eu achei que todo mundo é Corbine. Achei, achei que não existe. Onde mora? Eu acho que as duas moram em casas e ele mora no apartamento. Falou que vocês duas moram em casa e você no apartamento. Eu falei que todo mundo mora em apartamento. Todo mundo mora em casa. Caramba. Puta, cheguei mais perto. Caraca. Cheguei mais perto. Covid. Covid. Vocês já pegaram Covid? Já. Todos? Todos. Faz tempo? Faz tempo? Eu sei. Eu tenho que fazer isso mesmo. É mesmo? Falei? Falei Omicron, hein? Omicron. Falei Omicron. Falei Omicron. Sensacional. Acho que é isso, Dani. Agora o segurança se chama Aparecido. Tudo bem, mestre? Tudo bem. Obrigado. Seu nome é Aparecido ou Basílio? Claudinei. 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 Obrigado, viu, pela presença. Uma salve de palmas que ele é ator contratado aqui. Obrigado, viu, pela participação. Valeu. Gente, muito obrigado. Seu Ropros. Valeu. Valeu. Divulga a fogueira aí. Quem tiver assistindo, gente, aqui no Varanda Gourmet, vem aqui que tem uma promoção de... Ah, como hoje tá de graça. O vídeo vai passar. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Pode pegar o brinde com a promoção. Valeu. Já sabem que a gente tá gravando, mas eu vou noiar ele de qualquer jeito. De Manaus, de... Tá. Mas aparece aqui. Vai, que ele tá te filmando. Ele tá aberto. Vamos ver o que o Dani vai aprontar, hein. E aí? Que horas que fecha? Aqui pega. Vai fechar uma. Fala aí. Obrigado. Você escuta bem? Muito. Pode ir. Tá ótimo. Valeu. Fala. E aí, garoto. Caralho. Os amigos do Nelsinho. Já tem. O que é o Nelsinho? É de Manaus? O que é que você te fala? Ah, é o do... É aqui do lado, pô. É o que é reciclo, pô. Você não curte umas costelas de tampa aqui, né? Olha o que os caras tão fazendo com Manaus é uma merda, né? Hoje, em São Paulo, os caras, tipo... Quem nem sabe? Quem gosta? Você gosta? Você gosta? Pegar ponto? Já vai pro Manaus, né? É. Ui? Dá um carão aí. É um puto acusão, gente. Pô, vamos combinar, meu. Combinar? Se quiser fazer alguma coisa, vamos sair mais cedo. Esse restaurante abre que tipo de comida que é? É só pro do mar. É só pro do mar? Tem camarão? Tem camarão. Aqueles arroz, paella. Não, paella não. Opa, que delícia. É muito cara de pau, caralho. Legal que assim que eu morei muito tempo em Manaus. E aí eu fiquei com essa vibe assim, tipo, tá muito mais diferente. Um abraço aqui. Obrigado. Me dá um abraço. Obrigado, tá com o quadro aqui. Obrigado. A gente tá com o quadro no... Não é a gente que é... Como você chama mesmo? Irineu? Erisvã. Fala, Mau. E aí, beleza? Esse é o Erisvã. A gente faz um quadro. Vem um pouquinho por causa do som. Pode ver aqui, pode ver aqui. Pode mostrar a câmera, mostra a câmera. Obrigado. Primeiro pra eu te conhecer. A gente tá gravando aqui que a gente tem que adivinhar as pessoas. Que nome que você falou, Maurício? Eu falei que o nome dele é... Peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. É a... Peraí, 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 peraí. Dijair. Dijair, erramos. Vamos lá, que mais? Vai falando, Mauro. Idade, 34. Falei 31. Qual que é a idade? 29. Putz. Profissão, ele é empresário. Empresário. Não. Trabalho em restaurante. Não. Eu falei segurança. Já foi segurança? Não. Erramos feio, hein? Seu prato preferido? Pouco. Pouco? Eu botei risoto. Risoto? Você prefere risoto ou bife a cavalo? Risoto. Putz, aqui pariu um a zero. Boa. Bebida. Ele tá bebendo um aperol, né? Aperol não. Tintônico ou aperol? Tintônico. Ah, é. Du. Você gosta de ver o que na TV? Futebol. Neto, você gosta? Neto, Neto. Não, não. Vê se ele assistiu o Round 6. Vê se ele assistiu o Round 6. Já assistiu o Round 6? Não. Não. Votou em quem nas últimas eleições? Quem que você votou? Em ninguém. De novo. C7, Bolsonaro ou Lula? Você prefere? Ah, eu preferi o Lula. Ah, erramos. Erramos. Balada eletrônica? Futebolada eletrônica ou sertanejo? Sertanejo. Putz, que pariu. Carro? Qual carro que você tem? Ah, no momento não tem nenhum. Mas qual que você gostaria? S10 ou Polo? S10. Putz, acertou. Dani ganhou. Já foi pra Manaus? Não. E Miami? Pra onde? Miami? Não. Qual o tamanho do pau? 15 centímetros. Desculpa. Desculpa. Obrigado pela... Essa pergunta é muito mera. Tamanho... Pergunta você, Maurício. Qual o tamanho do seu pau? 15 centímetros. 15 centímetros. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Tudo bem? Como é que você tá, meu velho? Tudo bem? Como é que você tá? Eu sou eu, Maurício Meirelles. Sou eu, meu velho. Tudo bem, gente? Desculpa interromper. A gente tá gravando. Três caras tentando adivinhar quem é você. A gente olhou pra você e falou, mano, qual o nome desse maluco? O que ele faz? A gente tentou fazer um stop sobre a sua vida. Dá um salve aí. Quer que tu dá um salve aí? Salve aí, ô Dani Zuckerman. O nome dele é Rogério. É Vinícius, caralho. É Vinícius? É Vinícius. É Vinícius. Tem 37 anos. Eu acertei. Porque eles estão falando sobre trabalho. Os caras acham que vocês estavam fazendo um esquenta pra pegar puta. É isso. Não é. Não é. Profissão. Eu botei dono de estacionamento. Você é o quê? Eu sou funcionário público e... E empreendedor. Dono de bar. Dono de bar. Todo mundo seguindo o arroba sete bar parrija. Porra, fodido. Vai bombar essa merda. O cara vai sair do funcionário público. Essa merda vai ser uma coisa. Não. Estamos seguindo esse o melhor restaurante de São Paulo e Osasco. Caralho. Aqui é o São Paulo. Vai até Osasco e conheça essa porra. Qual é o seu carro? É o... É esse Civic. Aqui na frente. Caralho! Eu acertei muito. Eu falei Honda Civic. Qual o tamanho do seu pau? A 17 centímetros. Porra, falei que ele ia falar 16. Ele vai falar 16, né? Falei 16. Até o pau dele eu conheço. Eu já sabia. Mede agora, né? Mede, mede. Mede. Fecha o palmitinho. Deixa eu ver. Mostra aí. Não, a gente tem que... Vem cá, a gente viu que você tem uma tatuagem. Pepe. É Cacio e Pepe. O que que é? Pinta em italiano. E Cacio e Queijo. Mano, os caras acharam que você era tipo um filho chamado Pedro. Não, tem um filho chamado Ben, caralho. Ah, entendi. O André Vasco achou que Pepe era um cara que você matou, mano. Boa babaca esse cara. 13 ou 17? Quer falar sobre isso ou não? 13 o quê? 13? Com certeza. 17 é o caralho. Caralho, mano. Olha o preconceito que a galera tem. Achei que você era Bolsonaro, mano. Bolsonaro é meu jogo. Tá me tirando. Bolsonaro é o caralho. Porra de Bolsonaro, meu irmão. Que fudente. Sobremesa. Qual a sobremesa que você mais curte? Eu botei que você tem uma puta cara de papaya com cassis. O outro falou que é leite condensado na biqueta. E o outro falou que é... Leite condensado na biqueta. O outro é pudim. 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 Falei, caralho. Puta pudinzeiro, mano. Falei, caralho. Aqui é pudim, pô. Porra, em pleno domingo os caras aqui se encontrando, caralho. Esse cara é do caralho. Qual que você prefere? Terminador do futuro, tropa de elite ou poderoso? Poderoso chefão. Ah, caralho. Poderoso chefão. Porra, Maíton. Sempre ganha esse jogo, velho. Sempre ganha. Time, time, time. Time. Qual é o seu time? Corinthians. É Corinthians, caralho. Porra. É Corinthians. Conta a sua história. Você é casado, separado? Casado, velho. Eu tô casado. Casado. Chupa. Tem filho? Um filho, o Bento. Grande Bento. Um beijo no Bento. Vocês tiveram preconceito com o cara. Porque ele parece o quê? Parece um doente. Aí você acha que o cara... Ah, brindando feliz. Mostra o cara. Os caras foram prontos. E aí, caralho? Deixa eu falar com o Lucas. Põe o Lucas aí. Alô. Fala, Lucão. Beleza? Tá suave, meu mano. Porra. Você viu o teu vídeo lá? Lógico que eu vi. E aí, gostou do vídeo? Gostei, gostei. Da hora. Toda semana você tá vindo agora, caralho, bebê? Sim, a gente vem aqui todo dia, tio. Entendi. Entendi. Tô vagabundo. A gente analisou você, mas a gente não analisou teu amigo. Agora a gente analisou teu amigo. A gente queria falar com ele agora. Demorou, então. Boa. Vamos lá. E aí, meu velho, tudo bem? Agora me fala aqui. Qual é teu nome? Arthur. Puta, tem muita cara de Arthur. Erramos, velho. Caralho. Não tem cara de Arthur. Você tem cara de Márcio, velho. A gente falou que é Arthur. Mas é Arthur Fernando? Tem outro nome, não? Mas tem algum outro nome? É só Arthur. Arthur Lucas. Mas meu apelido é Joaquim. Pode chamar Joaquim. E me chamam de Pedro, na Guatemala. É por causa que, assim, fizeram a mesma pergunta. Qual é o seu nome? Ah, Arthur. Ah, você não tem cara de Arthur. Você tem cara de Joaquim? É verdade, é verdade. Mas cara de Joaquim também não tem. Joaquim é um velho com bigode. Então agora o seu nome é Claudio, velho. Você prefere Márcio, Fernando ou Rafael? Qual que você acha que teria mais a ver com você? Rafael, Rafael. Aê! Um a zero aqui. Antes de te explicar, a gente tá com um convidado aqui. Eu preciso saber uma pergunta. Você prefere o Flo ou pode pá? Pode pá, né? Aê, caralho. Eu acertei, caralho. Ele errou. O Mítico errou. O Mítico achou que você assistia a Flo. Ele achou que você tinha um... Cara de cuzão. Mentira, mentira. Eu falei que você não escutiu o Flo. Qual a sua idade, Arthur? Eu, 31. Puta, 32. Eu botei 30. Você botou quanto? 27. Quando você faz 32? Peraí, não, peraí. Vai tomar no cu. Empate, empate. Não é, pô. Tá azul. Tá acabado, irmãozão. Vamos lá. Sobremesa. Agora que o bicho vai pegar. Qual é a sobremesa que você mais gosta? Peraí, seu bicho, eu não gosto muito de doce. Mas pode ser um... Caralho. Pudim? Caralho! Caralho! O Mítico acertou, velho. O cara acertou a sobremesa. Mano, o Mítico acertou a sobremesa, velho. Não, foi foda essa. Cara, mas errou o Flo, velho. Cara, não, mas ele acertou a sobremesa. Mas é muito absurdo. É muito absurdo. O cara acertar que o cara... Pudim. Mano, eu gostava de pudim. Caralho! Pra você ter uma noção, eu botei brisadeiro. Brisadeiro? Brisadeiro? É, eu ia falar brigadeiro. E bolo brownie? Você curte os brownies Marley, assim? Sim, sim. É bom, eu fazia também. Você fazia os brownie com maconha? Fazia também. Brownie com maconha, você curte? Ah, é bom, mano. A brisadeira, mas o pudim foi muito empurrada. O pudim foi na... Bom, Réveillon, tu ia passar onde, meu velho? Ah, passar em casa, né? Em casa? Onde é que é a sua casa? Atualmente, na Rúdos Pinheiro. Rúdos Pinheiro, bora ali. Vai ficar em casa, não vai viajar, não? Não tem nenhuma viagem programada e tal? Não, mano, por enquanto, não. Se pudesse escolher. Vamos lá, escolher. Você escolheria? Uma praia lá em Santa Catarina. Uma praia isolada. Ou um camping, uma praia aqui em Litoral Norte, meio Ubatuba. Camping. Que caralho, barilho! Puta, maconheiro do caralho. Relacionamento, você tá namorando ou tá solteiro? Solteiro. Aê, caralho! Puta, caralho, mítico, sabe tudo, mano. Fodeu, a gente vai acabar o projeto. Ele vai fazendo, pode ir para com ele. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, pode ir para. Vamos lá, música. Estilo de música. Estilo de música. Ah, precisa falar? Precisa. Reggae. Caralho, mano. Os três errou, velho. Sabe por quê? Que semana passada eu falei que ele era caraíva lá, não sei o que, gostava de Nath Rutz. Eu ia falar, mano. Mano, mas aqui, agora tem que escolher entre os três. Vamos lá. Rage Against the Machine. Pagode. Ou Emicida. Rage Against the Machine. Aê, caralho. Ótimo, mano. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Você conhece a doutora Deolane? Não conhece. Não conhece a pessoa. Aê, caralho. Chupa. É tipo um novo. Você pode ficar, caralho. Errei, errei, errei. Agora, tem uma pergunta muito boa. No Habibs. No Habibs. O que que você come? Se puder escolher alguma coisa ali no Habibs, o que que você curte? Dá, fala aí. Tem que ser uma coisa só? Ó, vou botar as opções. Qual que você escolhe? Entre... Pastelzinho de Belém. Pastelzinho de Belém, esfirra de queijo e o kibe. Qual que você escolhe? Ah, o kibe, velho. Porra! Caralho, velho. Não gosto de sobrevivência. É, nóis, caralho. Porra. É legal que a gente faz no jogo que a gente fica puto. Quando você erra. Estamos vivos, caralho. Vamos lá. Mercado. Três coisas pra você comprar no mercado. Isso fala assim. As três coisas que você compra no mercado. Rápido, assim. Vem, bate pronto. É, cerveja, pão e mortadela. Pão, eu fiz uma bisnaguinha. Peraí, peraí. Bisnaguinha, não. Bisnaguinha, você come? Não, não. Errou. Falei pra você? Leite. Leite, você compra? O cara foi... Raramente. Raramente. Agora, papel higiênico. Puta carapelão, velho. Você caga? Peraí, peraí. Mas você falou miojo. Não, não falei miojo. Falei pano. Não, mas miojo. O mítico falou miojo. Miojo, você levaria o miojinho? Não. Não. Ovo? Ovo. Sim. Ovo é igual papel higiênico. Vai, é... Lata de atum. Bono. Bono? É. Bolacha? É. Não. Puta merda. Lata de atum. Lata de atum. Com certeza. Com certeza. É mais banheiro, né? Pra caralho. Você acertou na lata, meu. É, mas assim, eu acho que mercado ninguém fez ponto, né? Porque a gente errou os três itens. Só o leite, é. Pra finalizar, meu irmão, você mora onde? Não, quer dizer, nasceu onde? Nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Trabalha com o quê? Você trabalha com... Não, não, aqui em baixo. Não, sei, sei. São Paulo tem aqui. Pra saber, você é igual o Lucas, faz design. Qual que é essa história aí? Não, eu sou entregador via bike fixa. Aquela bike é tua? Ah, caralho. Mas e aí? Você vai capotando, caralho? Então, mas e o joelho? Tu vai ralar depois, cara? Tu vai cair quando... Você tá tomando cerveja o dia inteiro? Não, isso aí a gente só cai quando não para. Quando tá doendo, a gente não cai, não. A última coisa. Arthur, é o seguinte. Primeiro, obrigado pela sua participação. A gente tá gravando, por causa do Shopping Center Norte, uma mensagem pro Natal. O que vier do seu coração aí, irmão, pra você falar aí pra todo mundo que tá assistindo você, pode abrir de tua cabeça e mandar uma mensagem bonita aí pra galera do Natal. Pessoal, vamos compartilhar as coisas aí, certo? Porque da vida a gente não leva porra nenhuma. Bonito. E, mano, quem puder ajudar, ajuda. Quem não puder, mano, fortalece de algum jeito. E agora dá um abraço aí no Lucão aí, pra terminar, bonitinho. Porque amizade é tudo, irmão. Amizade é tudo no Center Norte. Tem muito vagabundo aí. Esse é o recado do Center Norte, senhores. Muito obrigado aí. Center Norte é o nosso pote. Valeu. Tem pra telha Norte. O cara tá encomendado. Olha só, a gente tava fazendo uma brincadeira ali na van, tá? E eu tava com essa galera aqui. A gente tá fazendo uma brincadeira com vocês o tempo todo. A gente analisou você. Não fala seu nome, não fala nada. A gente filmou você e a gente tentou fazer tipo um stop com a sua vida. O seu nome, o meu, na minha opinião, é Roberto. Não fala ainda. Fernando. Flávio. Posso falar? Pode. César. Puta que cara de César. Olha, entrada pra caralho. Entra em receita. Puta que cara. Idade. Eu botei 43 anos. Caralho. Nossa, mas ele é muito novo. 35. 43 tá tranquilo. 37. Daqui 11 dias, 35. Chupa! Vamos! Caralho, você acertou. Mandou bem, mandou bem. Mas ele tá mal acabado, velho. Ah, 44. 35. Mas é a cerveja. Profissão. Eu pus Roberto, no caso não era César, associados pra mim, você é adevolgado. Olha... Puta cara de dentista. Ah, não. Funcionário público da saúde. Não estou aí. Quase, advogado. Mas representante comercial. Então assim, mas se for pra escolher um, quem chegou mais perto? Quem chegou mais perto? O que você seria? Advogado. Tá, puta. Daniel vai ganhar hoje, mano. Vamos! Eu sou dois, né? Dois. Eu sempre ganho, mano. Eu tô... A gente ganhou. Sem te expor, e é uma coisa desagradável, o seu salário. O quanto você ganha por mês. E aí, Elô, agora é pra Elô. Agora é pra Elô. Elô. Nossa, velô. Pra não ser uma coisa chata, eu acho que você ganha mais de 10 mil reais. Eu coloquei até 18 mil reais. Eu acho que ganhar menos de 10 mil reais é porque você pediu um frango pra passarinho bem escuro. Ah, mas ele se entregou aqui e pediu frango. Eu acho que você ganha até 8. Cara, você é uma... Caralho! Daniel, olha com isso. Cara, é o melhor. Vocês eram amigos, meu irmão. Pra quem não acreditou aqui. Cara, ele é meu amigo, que eu tenho de violar do Michael Jackson. Ele que filmou, ele que filmou. O Michael Jackson, cara. Chupa. Não, peraí, peraí. Você ganha mais de 16. Não, 10. 10. Ah, já dá pra fazer. Mas já deria, já dá. Já dá pra pagar a conta. Caralho! Hoje a conta é do César. Esporte. Esporte. Esporte, eu acho que ser um cara que não pratica muito esporte, mas raramente é futebas e é goleiro, na minha humilde opinião. Corrida. Dá uma corridinha de manhã, vai ali na academia, meio murcho, mas dá uma corrida. Tênis, tipo Guga. Ah, futebica que tá nossa. O Daniel sabe muito desse perfil. Qual que é o próximo? Quem ele torceu no Big Brother... Não, carro, calma. Carro, carro. Carinha de Megane. Vai, vai, vai. Não, pega o verão total. Audi 2007 é usado, mas tem um Audi. Eu acho que você tem aquele Renegade, só que ele tá atrasado. As parcelas. A Sorento, quase. Caralho, mandei um ponto. Peraí, 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 é uma SUV, mas é uma SUV. Peraí, é, não é aquela que patina. Peraí, quem chegou mais perto, ponto pro Luciano. Chegou ali no tipo de carro mais parecido. Foi, foi, foi. Quem você está torcendo no Big Brother? Pra mim, Pedro... Peraí, primeiro eu vou ouvir a resposta dele. Ah, desculpa. Depois que o Daniel saiu. Quem saiu? Quem? Daniel, não é Daniel, não é Luciano. Aí a gente falou que ele não saberia quem é o Daniel. Acertou. Quem? Foi o Daniel, falou que o senhor é o Daniel. Putz. Mas eu aceitei, eu aceitei. Peraí, calma, eu vou, vou, vamos fazer certinho. Eu fiz o progóis. Ele fez só pra render. Mas você está torcendo pra quem? Ele não sabe o nome. Putz, acertei. Não, não, não. Eu falei Jade Picou. Jade, ok, desculpa. Cadê? Cachorro. A gente viu que você é cara casado. Quanto tempo você está casado? 15 anos. Caralho, eu aceitei. Eu falei mais de 12. Mas esse não estava no top. Não, tudo bem. Mas é só pra mostrar o meu conhecimento. Ele quer ponto pra ele. Qual cachorro ele tem? Você tem a cara de cheats. Calma. Ele é o cachorro. Schnauzer. Eu acho que tem cachorro pequeno, velhinho, Schnauzer. Eu botei o Lulu da Pomerânia, porém você não assume que é seu. É assim, lógico. Lobrador. Putz, eu juro que eu falei. Falou, mas não entrou. Não entrou. Mas eu dou o ponto pro Daniel. Eu dou o ponto pro Daniel. Passa o Unipack. Eeeeee. Passa o Unipack. Eeeeee. Agora pra finalizar, em homenagem a Luciano Punheta, que eu apelido. É outro cara, não sei. Categoria pornô que você mais busca. Vamos lá. Calma aí, calma aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Escolha, Leandro. O que você mais buscou no passado? É um absurdo que eles estão propondo aqui. Não gosto. Acho que o Brasil mudou. Exato. A cara da Erika de chocado lá. Conservadora. No passado, quando você era solteira? Solteiro. Vamos lá. Quais são as que você botou aí? É. Menagem lésbicas. É. Lésbicas. Pra mim, você tem um gosto antes do casamento, você sabe disso, por orientais. É. Som. Você gosta da sua mulher, fala aí. Exatamente. Ah, pronto. Então, é menagem. Ponto pro Luciano. Calma. 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 Vamos ver a resposta. O vencedor é Daniel Zuckmann. Marcos. Alegria. O vencedor paga a conta. Calma da regra. Galera, é o seguinte, a gente tá aqui, e com o apoio do Marcão e da Ceara, a gente quer falar sobre como é importante juntar a família. A Ceara tá mais de 30 anos na casa dos brasileiros. Não tem problema Posso pedir? Você consegue fazer um merchanzinho pra Seara lá pra gente? Que tá com a gente? Faz um merchanzinho pra Seara Seara você conhece, você confia É senha boa, né? Seara, você conhece, você confia Amém